Errou! Vou colocar ela aqui Errou! Boa, bora! O que tem essa não? Sai do meio Ué, morreu todo mundo Opa, conhecimento Aí, aí, lá vem, lá vem, lá vem Não! Cai lá embaixo Não tem passagem aqui Não tem Não tem Cai Opa! Cheirado Pega, pega, pega Pega, pega, pega Xembrei Opa! Opa! Derrou! Manda mais, compadre! Olha isso Dois Duas passagens Pra lá Vamos olhar aqui logo Esse aqui tem, né? Pra onde? Fica 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 Boa Deu uma bugada ali do nada Vraau Deu pra cá, tem um game Isso Tá bem em cima Fechado aqui né É, tá fechado Acho que é pro outro lado É Essa parte é trancada A gente vai ter que dar a volta Tá Ali é o canto certo Então pra lá era a masmorra né Vamos lá na masmorra Beleza Vamos continuar aqui Nosso caminho Olha a criança ali Pega Nice Mais alguém por aqui Ai caramba Tô com ciro Beleza Aqui tem esse Talismã da Animosidade Que que faz talismã? Oh It's over Nice Vamos bora Opa Ali é a passagem Espero que tem um save lá No comecinho Bora Bora Save vizinho do local Bora lá Cachorrito ali Deita Caramba Que lugar é esse? Mostrou o nome ainda Desfiladeiro Acorrentado Beleza Beleza Se não mata é o mato Pega Tá muito fechado Mas Melhor assim mesmo Ok Tem uns bichos que ficam tendo de longe Calma Que lugar é o que? Que lugar é o que? Agora foi para cima Ele só... O que? Oh Que lugar é o que? Cadê ele? Ah Tá ali Braco Pai Certo bem Tá morrendo já Tá morrendo já Eita Por que alguém passando ali? Pessoal minha Vou arriscar Um Outro O que é o foguete? Foguete? Caramba O que é o cara dele esse foguete? É matando que eu só vou luteando É, acho que é ele Nice Oxe, tem outro Oh Opa, tô vendo o conhecimento ali O quê? Eita Oh, boa, boa Calma aí, doquinho O conhecimento é bom Ótimo, é perfeito Não lembro o que é que tem no final disso aqui Errou, eu vou matar o doquinho logo Porque o doquinho é esperto Nice Boa Brau Brau Achei Acho esquisito Dá uma olhada aqui atrás Oh, é over Tô com o baú Muito bom, muito bom Posso bora Opa Negócio verde ali, ó Deixa sempre um comigo aqui Porque eu gosto de Companhia Mais um baú Acho que tá embaixo Nice Cadê, 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 cadê Nice Toma Toma Perto das bolitas Tem saída aqui Beleza Boa, boa, boa Saída? Ou é É, saída Bora Opa É boys, é boys Mete aquele save aqui Vamos lá matar ele Ah, não lembro como é que ele é Então Show Bora Ah, fica um alto Então Esses bichos não vão me ajudar em nada Será que é que ele faz? Será que ele faz alguma coisa? O que ele faz? Tempo O que ele faz? O que ele faz? Tempo Tempo Ah Cadê ele? Tem que usar aqui a poção Ah 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 O que é isso? Não... Não, agora vai! Não, não... Nossa, vou tirar logo essa radiação. Uau! Fragmento do vigia. Nice! Conseguimos matar. Muito bom. Agora tem que voltar lá na mecânica e ver o que que dá. O que que ela vai dar? Opa! Já saímos do outro lado já. Coisa boa. Os ermos do expurgo. Vou dar uma volta por aqui. Ali é a torre. Se não me engano tem um kit, um set de armadura aqui dentro. A gente tem que fazer um puzzlezinho aqui antes. Aquele sejo maroto. Viu o que que ela vai dar, né? O que que ela vai dar? Ah, deu um mod. Crânio do deserto. Ah! Agora a gente vai poder invocar aquele crânio. Que fica flutuando. Cuspindo um... Uma esfera, não sei o que aquilo. Agora a gente pode usar eles. Bora lá voltar no deserto. Tchau. Tchau. Tchau.